O Sérgio Moro desistiu da presidência? O que houve? Muito bem, então hoje a gente teve a notícia de que o Sérgio Moro se filiou à União Brasil, que é o partido ao qual eu estou filiado, e que não necessariamente ele vai ser candidato à presidência da República. Não está confirmado que ele não vai ser, mas também não está confirmado que ele vai ser. Então o que a gente tem até agora? Confusão. A gente não sabe qual cargo que ele vai disputar. O Metrópolis, o jornal de Brasília, soltou uma nota dizendo que ele vai sair para deputado federal. Eu conversei com o coordenador de campanha dele e ele disse está definida a filiação, mas não está definido qual cargo ele vai disputar. É isso. Eu acho que se o Sérgio Moro não disputar a eleição para a presidência da República, a terceira via fica muito prejudicada. A gente vai precisar revisar todos os nossos planos, todas as nossas estratégias, revisar tudo. Precisaria de uma terceira via ali, né? É, é assim, eu até, enfim, eu estou num, eu, MPL, a gente está num momento ruim, a gente está num momento meio triste, abatido por tudo que está acontecendo. Aí vem mais uma notícia ruim e eu já tenho uma rotina, mais uma vez, também não quero ficar choramingando da minha rotina da Câmara, que é basicamente ser derrotado em toda votação no plenário. Não passa nada. E o presidente da Câmara, não é que não passa nada, passa tudo que eu não quero. E aí, enfim, o presidente da Câmara ser um adversário político meu e por isso eu não tenho praticamente nenhum espaço de atuação no plenário. Tenho nas comissões, mas não tenho no plenário da Câmara dos Deputados. E aí isso vai se acumulando e tal. E por isso que a gente está num momento de, meio que de reflexão, né? Primeiro, tem gente no Brasil, nesse momento de 2022, que a gente representa, que acredita no que a gente acredita, que quer que a gente continue defendendo o que a gente defenda, vale a pena isso que a gente está fazendo? Ou cada um deveria se focar na própria vida pessoal, profissional? Eu, por exemplo, eu tenho um sonho, sonho não, uma meta, porque eu vou conseguir, eu vou alcançar, que é de fazer mestrado em Direito, de fazer doutorado em Direito, de fazer pós-doutorado em Direito e dar aula, né? Ser professor universitário, de advogar, de abrir o escritório. Eu quero escrever teses, eu quero debater teses no judiciário. Eu tenho essa meta, estou estudando muito para isso. No ano que vem eu me formo, e aí eu já devo, já... Vou decidir ali se já começo, né? Uma pós, um mestrado, ou se começo a estudar japonês, que é uma coisa que eu tenho vontade também. Você não fala japonês? Muito pouco. Algumas palavras soltas, né? Minha bachã, minha avó, falava, né? Só falava japonês, tinha um português muito ruim. Mas, uma vez eu até perguntei para o meu pai. Pô, pai, meu pai falava, né? Pô, pai, por que você não me ensinou? Ah, ele, ah, não quis. Eu falei, pô, eu consegui isso, cara. Me vacilo, meu. Eu não me trabalho. Não quis, né? Mas, eu tenho vontade, gosto muito, né? Tive uma vez em missão oficial, a trabalho no Japão em 2019. Maravilhoso, assim, mesmo estando a trabalho, e tendo, assim, só, assim, umas seis horas que a gente teve lá mais livre para fazer o que a gente quisesse, e conhecer o que a gente queria conhecer. Foi uma experiência incrível, assim, do que uma nação pode se tornar. Muito bonito o Japão, né? É, sim. Mas, enfim, a reflexão que a gente está tendo é essa, né? Pô, todo dia uma notícia ruim. Todo dia a gente apanha. Processo. Eu não sei mais quantos processos eu tenho. Nossa. Eu tenho, assim, mais de cem. Mais de cem processos que é sempre acompanhando, é advogado, aí vai na audiência, aí vai no tribunal, aí paga a multa, perde, ganha, é dor de cabeça, é um constrangimento. Aí, sempre que tem uma polêmica também envolvendo o meu nome, eu sei que isso, e é o que eu mais me preocupo, afeta a minha família também. Minha mãe, vai o vizinho perguntar para ela, ah, o que está acontecendo, o que o seu filho fez, o que o seu filho falou, deixou de fazer, deixou de falar. E aí, os meus primos, meus tios, as minhas irmãs, tenho três irmãs, eu sou mais novo caçula. Você é mais novo, é mimado? Brincadeira. São três irmãs competentíssimas, muito inteligentes, e que o único que deu errado teve que virar político sou eu. Mas a gente está num momento de reflexão, né? Porque realmente vale a pena, tem gente que a gente representa, ou no momento que a gente está, só tem espaço mesmo para quem defende o Lula ou quem defende o Bolsonaro. No Brasil que a gente está, porque, vamos lá, dentro do Congresso Nacional, quem é que a gente vai ter, ombro a ombro, para fazer oposição junto com a gente? Se o Bolsonaro vencer, se o Lula vencer, quem é que vai estar do nosso lado? Quem é que vai ter as nossas posições? É muito difícil, a gente está numa posição em que o nosso discurso está muito em baixa, em que a gente está apanhando demais, e, enfim, a gente sempre soube que não ia ser fácil, a gente sempre soube que ia ter dificuldades, agora, o nosso grande sonho, a nossa grande aspiração como grupo, além de ser o MBL, além de ser um grupo de amigos que gosta de fazer política, quer fazer política, ao mesmo tempo com amigos, com gente que gosta, com gente que se diverte, que faz piada, que é uma coisa legal, ao mesmo tempo de ter esse ambiente, também tem o propósito de todo mundo que a gente compartilha, de querer deixar um legado positivo para o nosso país, querer ter algo que nós vamos nos lembrar no futuro, de nós deixamos isso daqui, eu aprovei isso daqui, e isso ficou, e isso beneficiou milhões de pessoas, graças ao meu trabalho, pode ser um pouco de egoísmo, um pouco de vaidade pessoal, querer deixar a nossa marca ali e tal. Mas você quer o melhor, porque sua família faz parte disso, sabe? Sim, minha família toda mora aqui, meus amigos moram aqui, eu, assim, reluto muito em, uma das minhas irmãs se mudou recentemente para os Estados Unidos, está felicíssima lá, eu reluto muito em, se quer pensar, em morar fora, porque eu realmente, assim, é um país que tem muita pobreza, é um país que tem muito problema de segurança pública, mas ao mesmo tempo, pô, é o país que eu cresci, é o país que eu desenvolvi as minhas paixões, que as pessoas que eu gosto estão aqui, que os meus amigos estão aqui, é muito difícil também, de decidir, eu recebi convite de, recebi no ano passado um convite de uma instituição de ensino japonesa para estudar com bolsa lá, e aí eu refleti, eu pensei e tal, neguei, mas enfim, a gente está num momento duro, a gente está num momento duro, e que a gente não vê boas perspectivas para o Brasil, pelo menos para os próximos quatro anos, com o Lula, com o Bolsonaro vencendo, vai ser muito frustrante a gente trabalhar todos os dias, diretamente com a política brasileira, e ver a política brasileira durante quatro anos degringolar, afundar, enfim, a gente não está num bom momento. É, acaba cansando, desistindo, é difícil, não consegue passar, tomara que tenha uma terceira via, a gente fica aguardando também, que acho que é importante. Tem uma pergunta do Fim de Chat, Salve Fim, LL, estou esperando quem dizer, qual é o Fim de Minas Gerais, para eu votar, tem que trabalhar igual ou mais que o original, tem quem lá em Minas Gerais? Calma, que a gente deve ter aí, pré-candidatos em outros estados, mas, vamos definir isso tudo certo, primeiro a gente precisa decidir, a nossa própria vida, né, o que a gente vai fazer, mas depois, tal, tudo indica, que a gente deve sim, ter candidatos em outros estados. Música, Legenda Adriana Zanotto